E agora a gente fala da tão esperada vacina contra a covid-19. Em alguns países do mundo, a vacinação já começou ou deve começar aí nos próximos dias. E quem vai trazer pra gente todas as informações é a repórter Eva Taute, diretamente de São Paulo. Eva? Oi Danusa, pois é, tô de volta, mas agora pra falar sobre a vacinação no mundo. Porque no mundo começa a vacinação contra a covid-19 já nesta semana. Já temos países que estão saindo na frente e vão começar a imunizar a sua população. Então, ao que tudo indica, estamos a caminho do fim dessa pandemia globalizada. O primeiro país que vai começar a vacinação, que já começou, na verdade, foi a Rússia. A Rússia é o primeiro país a começar a sua vacinação com a Sputnik V. A vacina Sputnik V, que começou a ser aplicada em grupos de risco no último sábado, dia 5 de dezembro. Mesmo antes dos testes de confiabilidade terem sido concluídos. Então, o governo russo já decidiu sair na frente, mesmo sem a conclusão dos testes definitivos. Já está imunizando a sua população, os grupos prioritários com a vacina Sputnik V. Já nesta semana, a partir de amanhã, o Reino Unido vai iniciar a sua imunização com pessoas acima de 65 anos e profissionais da saúde. Eles vão receber duas doses, uma já amanhã e outra 21 dias depois. Essa vacina, que é a vacina Pfizer em parceria com a BioNTech. Então, até, Danusa, um fato engraçado dessa situação, a rainha Elizabeth do Reino Unido falou que vai se vacinar sim para incentivar os seus súditos, a população do Reino Unido a também querer se vacinar. Então, até a rainha Elizabeth já vai receber a vacina nessa semana. Já nos Estados Unidos, o país mais infectado pela Covid no mundo, com quase 15 milhões de casos confirmados e mais de 282 mil mortos, lá tem duas esperanças para começar a imunização da população. A primeira aposta é uma aposta idêntica ao Reino Unido, que é a vacina Pfizer-BioNTech, que está esperando ser liberada pela agência sanitária estadunidense, o que deve acontecer já na próxima quinta-feira, no dia 10. Então, os norte-americanos também pretendem aprovar essa vacina da Pfizer e também a do laboratório Moderna. Com isso, cerca de 40 milhões de doses estariam disponíveis ainda este ano para os americanos. E aqui no Brasil, a gente continua no embate da vacina da Oxford, produzida pela AstraZeneca, que é a única que o governo brasileiro comprou, já fez contrato de compra com o laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, só que esses primeiros imunizantes só chegam aqui para a nossa população em fevereiro ou março. E por isso, o Ministério da Saúde deliberou que o calendário, então, deve começar só no ano que vem, lá a partir de abril, devido porque os imunizantes só chegam nesse período no ano que vem. Mas o governo aqui de São Paulo, o governador João Dória, já está importando a vacina Coronavac, já chegaram insumos suficientes para fazer um milhão de doses aqui e já começar de imediato, já em janeiro agora, a vacinar a população paulista, que também vai obedecer grupos prioritários. Só para a gente saber quem que o Ministério da Saúde pretende imunizar, quando puder imunizar, são os grupos prioritários, assim como outros países, idosos com 75 anos ou mais. Então, não são os idosos a partir de 60, e sim a partir de 75 anos ou mais, os profissionais da saúde e também as pessoas indígenas. Bom, de acordo com a Universidade John Hopkins, o coronavírus fez pelo menos 67 milhões de infectados em todo o mundo e ceifou quase 1 milhão e 540 mil vidas em todo o planeta. Então, é uma situação, a vacina está sendo muito aguardada, a gente espera mesmo que os laboratórios corram, consigam fechar os seus contratos com os governos, não só do Brasil, mas também com todos os países, para que as populações possam ser imunizadas e assim as pessoas não morram mais devido às complicações da Covid-19. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Eva, pelas informações.